Olá, como está? Tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao nosso encontro aqui pelo canal Eviva e que a paz do Senhor esteja sempre com você. A palavra de Deus para este sábado está em Jeremias, capítulo 32, versículo 27. Eu sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Alguma coisa difícil demais para mim? Meu querido, minha querida, devemos orar por milagres, devemos acreditar em milagres e viver o milagre. Digo isso porque, infelizmente, é bastante comum sermos tentados, principalmente, a parar de orar, a duvidar de que Deus realmente se importa, principalmente quando, em alguma situação, recebemos uma negativa da parte de Deus. Devemos compreender que as negativas de Deus têm um porquê. Nem tudo vamos saber ou até mesmo compreender. O Senhor tem seus caminhos, seus planos, seus propósitos. É nessa hora também que o maligno vê brechas nas nossas dúvidas, nas nossas incertezas de agir. O inimigo de nossas almas tem seus planos ardilosos, malignos, destrutivos. Por isso, não devemos nunca parar de orar. Não podemos duvidar. Não podemos duvidar da capacidade do nosso Deus de realizar milagres, de fazer prodígios. Tudo tem o seu tempo. Sabemos que somos falhos. A nossa natureza humana quer tudo para ontem. Não sabemos esperar. Não compreendemos. Por isso, devemos sempre cercar a nossa vida, a vida da nossa família, dos nossos amigos, as situações com o poder da oração. Ao orarmos, precisamos crer, pois sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima do Senhor crê que Ele existe, que Ele é a galadoador dos que o buscam. Precisamos, então, confiar em Deus e em Seu amor? Crer que Ele é suficientemente poderoso para realizar coisas impossíveis? Ele mesmo afirmou em Sua palavra, Eis que sou o Senhor, o Deus de toda a humanidade. Há alguma coisa difícil demais para mim? Então, compreenda, meu querido e minha querida, que não existe nada que seja difícil para Deus. Ele é Deus, Ele pode fazer qualquer coisa. Há definição de milagre, por exemplo, feita no dicionário? É esta, o ato ou acontecimento fora do comum, inexplicável pelas leis naturais. Acontecimento formidável, estupendo. Isso está no dicionário? Isso para provar que Deus está interessado em realizar coisas fora do comum em nós, por nós e também através de nós. Se Ele quiser, Ele fará aquilo que estamos pedindo. Precisamos recordar os feitos maravilhosos que Ele já realizou, encher o coração de fé, abandonar a incredulidade, a raiva, o ressentimento em relação a Ele, às coisas, ao mundo, às pessoas. Devemos confiar que Ele pode fazer, que Ele pode nos atender. Por isso, ore por milagres, creia em milagres, imagine os milagres para se experimentar uma vida de milagres. E lembre-se, orar é a nossa parte, o resto é com Deus. Então, nunca pare de orar, mesmo que Deus deu não por alguma razão, continue crendo, porque Ele é Deus que realiza milagres. Amém? Agora eu lhe convido com muita alegria e com muita fé para vivenciarmos este nosso momento tão especial de oração. Senhor, antes de mais nada, queremos te agradecer. Agradecer pela noite de descanso, pelo novo dia que surge, que seja, Senhor, um dia repleto de amor, de paz, de respeito, de compaixão, que sejamos caridosos, que tenhamos paciência uns com os outros. Agradecemos, Senhor, pelo teto, pelo alimento, pela saúde, pela família, pelos amigos, por tudo que temos. Sabemos, Senhor, que tudo que temos é porque nos deste. Hoje, também de modo muito especial, Senhor, queremos lhe pedir nos ajude em nossas fraquezas, fortalecendo o nosso coração para as lutas da vida, que tenhamos paciência para esperar teu tempo para todas as coisas, que todos os dias o Senhor renove a nossa fé, a nossa confiança em ti e que a tua vontade se cumpra em nossa vida hoje e sempre. Amém. Muito obrigado pela companhia. Não se esqueça, o seu like e o joinha no vídeo de hoje é muito importante. Hoje, quero fazer um pedido muito especial. Compartilhe esta palavra. Com certeza, vidas serão transformadas em ajude nesta obra de evangelização. Compartilhe o seu grupo de Facebook, o seu grupo de WhatsApp. Posso contar com a tua ajuda? Amém. Muito obrigado pela companhia. que o Senhor sempre te proteja e que Ele sempre te ilumine e até o nosso próximo encontro, se assim Deus permitir. E um ótimo dia! Sous-titrage Société Radio-Canada